Música Bem-vindo galera a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre dicas básicas de como você cuidar da sua samambaia. Primeiro tópico, é bom que você borrife a samambaia com água de chuva. Você pode armazenar ou você pode borrifar a sua planta, a samambaia gente, com NPK 20-20 ou no outro mês ficar alternando, borrifar com NPK 15-5-30. Samambaia não gosta de vento, vento é prejudicial, então se você tiver uma varanda, coloque a sua samambaia na parte que corra menos ventilação possível. Samambaia gosta de lugar com luz solar, ou seja, iluminação, mas samambaia não gosta do raio solar, então samambaia não pode ficar exposta ao sol. Então gente, por que o vento é prejudicial? Porque o vento desidrata a planta mais rápido que o sol. Porque o vento retira das folhas a micro camada de umidade, que é formada pela própria planta para deixar elas hidratadas. Então se você tiver uma varanda aí muito arejada, com muita circulação, não vai dar certo. A minha varanda tem muro na direita, muro à esquerda e é aberta só na frente. Então é tranquilo. Olha, você pode retirar também as folhinhas secas, faça sempre que possível uma poda de limpeza, para a sua samambaia ficar bonita. É bom você fazer uma mistura muito bacana que eu uso, porque eu vendo samambaia, deixa eu limpar aqui. Eu vendo samambaia, então de uma samambaia eu fiz três samambaias, bem bacana, e elas sempre são bonitonas. Elas estão assim, olha onde é que nasceu o mudinho, eu vou até arrancar. Elas ficaram assim porque elas estão em processo de recuperação, né? Porque eu fiz três mudas para mim, elas estão crescendo ainda. Então eu misturo duas colheres de sopa de torta de mamona, uma colher de sopa de farinha de osso. Eu espalho isso na terra e faço isso a cada 40 dias, tá gente? Ela fica muito bonita. E eu não uso vaso embaixo da minha samambaia, pode reparar. A primeira que você viu nascendo mudinha, está sem pratinho embaixo. Todas elas não tem pratinho embaixo, por quê? Porque para a água descer mesmo, a água não pode ficar parada, entendeu gente? Essas são as dicas básicas da samambaia, porque é muito fácil de cuidar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o seu like para o Facebook entender que o conteúdo é bacana, tá? E não esqueça, deixa o seu like e o seu comentário. Até logo, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí